Show! Vem, 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 Depois fomos a piada Sempre dê um belo saco pra ficar de caô Vem preparado, hein Exode a moral, ô belo saco, ô viado Eu fico no canal, manda nem você e nem ninguém Falta uma coisa na tua cabeça Fique bem preparado, hein Deixa ele falar, né, porque os homens com certeza vão deixar crer ele E aí, manda aí, massa Eu vou tocar uma ciriri Que vou gozar em a sua cara Eu vou tocar uma ciriri Que vou gozar na sua cara Vai, manda, manda Vai, manda, manda Eu vou dar um tampuzinho, eu vou dar minha sancionada Mas o que eu quero ver É super super pior Vai, manda, manda Vai, manda, manda Vai, manda, manda Vai, manda Vai, manda, manda Não adianta De qualquer forma Eu esculacho Fama de putona Só porque tomo seu macho Porra Tô doidinha Tô doidinha Tô doidinha Tô doidinha Minha plastic Porra Minha Sabe de que tô falando? Minha busca é teu poder Minha busca é teu poder Mulher burra fica pobre Mas eu vou te dizer Se for inteligente pode até enriquecer Minha busca é teu poder Na arte do sexo Pode crer que eu me esclacho Gosto tudo o que ele Gosto ainda dom, meu cu de cabeça pra baixo Gosto ainda dom, meu cu de cabeça pra baixo E aqui é caô, aqui é caô Respeita a letra desse cordão Sou a primeira dão Sou a mulher do patrão A rivalidade já está formada Eu te odeio, você me odeia Tudo é mais mulher do que eu Você não possui duas bucetas Não há turupironha Falando aqui nisso Hoje eu sou fiel no luxo Mas já fui fiel no lixo Já passei com ele Tu me enfila de cadeira Já banhei, me huminei Pune ovo na santa feira Que é caô, vai que é caô Respeita a letra desse cordão Sou a primeira dão Sou a mulher do patrão Valeu!